Canal Jureme Seu Encanto com o juremeiro Leandro Nobre de Parnabiri, Rio Grande do Norte. Não esqueçam de deixar o gostei, de olhar na descrição do vídeo e de compartilhar para que nosso canal cresça a cada dia mais. E fiquem aí com a louvação ao caboclo Pena Branca. Oh caçador, onde é que mora? Eu oro minhas matas de Nossa Senhora. Se o chamar ele vem, ele vem trabalhar E é pena branca que a seguir parar E a lua quando nasce já vem rompendo a aurora Clarei o macho panar aonde Oxó se mora Já clareou seu pena branca Uma chupana onde Oxó se mora O que acabou?